E aí galera, bem-vindo ao canal, é informação aqui importante né, que o Flamengo tá de olho em Rafinha Alcântara né, meu campista Depois de pagar a multa aí de Delacruz, contratar o Delacruz, agora tem a questão do Léo Ortiz e do Juninho Capixaba Que os dois juntos dá mais de 100 milhões ao Flamengo, isso é o que o Red Bull tá pedindo né, isso gerou os confortos O Léo Ortiz quer vir muito pro Flamengo, o staff do jogador não gostou quando o Red Bull aumentou mais ainda o valor dele né, em relação à proposta do Flamengo Irritou o atleta, irritou o empresário do jogador junto à própria equipe, também gerou desconforto entre o Red Bull e o Flamengo E estragou um pouco essa questão da negociação né, mas ainda o Flamengo não desistiu tá bom, tá insistindo bastante pra contratar com ele Ele tem o Vina também, que eu trouxe agora há pouco, que o Roma né, o próprio jogador pediu ao Roma pra ser negociado com o Flamengo O Flamengo tá de olho nele e tá tendo essa impasse, o Flamengo já fez a primeira proposta, não teve êxito E tá em negociação ainda né, com o Roma pelo lateral Vina E agora tem o Rafinha Alcântara, lembrando que tudo indica que ele não pode vir agora, tá bom, só no meio do ano Já por causa do contrato dele e tudo mais, mas o Flamengo tá tentando fazer tudo pra trazê-lo agora Mas tudo indica que se ele vir, se ele assinar com o Flamengo, só vai vir pra metade do ano, tá certo? Meio campista que tem 30 anos, não sei se vale muito a pena, mas é um ótimo jogador né, tecnicamente falando Mas vamos ver o que vai acontecendo nessa situação É outra informação aqui que o Real Betis né, pediu bem alto pelo Luiz Henrique O Flamengo também tá de olho, quer contratar com ele, tem o Fluminense na parada, que também tá negociando Só que o Flamengo quer ele por empréstimo e agora tá avaliando a compra né, já que o Real Betis não quer emprestar Quer vender ele de forma definitiva O Fluminense deu um bom valor lá, só que eles não aceitaram Vamos ver o que o Flamengo vai oferecer pra o Real Betis né, pra trazer o Luiz Henrique É um jogador novo, tá em evolução, tem uma ótima técnica e vai ajudar bastante o Flamengo Nessa temporada agora aqui vai ser de Copa América e o Flamengo vai precisar bastante reservas né, pra altura Pra poder suprir tanto o Arrascaíta, como o próprio Delacruz né, e outros jogadores que podem ser convocados pra seleção Bom, se gostou do conteúdo pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar bastante Valeu Bom, se gostou do conteúdo pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar bastante